Oi gente, joguei no ar o vídeo ontem do pai e da mãe nessa fazendinha e tô fazendo a segunda abertura para o vídeo de hoje aqui tá cheio de gente, é só esquentar um pouquinho tá 20 graus agora, Johnny? 22? eu tinha visto que tava 20 ou 22 graus então deu uma esquentadinha, a gente já, todo mundo sai pra rua pra tomar um sorvete tá bem quentinho, bem gostoso aqui tava no inverno direto, tá bem quente sim, tá super quente pra nós aqui a gente já sai feliz pra rua deixa eu gravar um pouquinho aí pra vocês vamos ver o que a gente vai fazer hoje há quanto tempo a gente tá esperando na fila uma hora pra tomar sorvete gente, exatamente uma hora pra tomar sorvete vem querendo aparentir olha, vou dizer uma coisa, é gostar do sorvete qualquer mercado tem sorvete, a gente vem pra cá dirige 17 minutos pra esperar uma hora o sorvete é comemorar a alegria de um sol de um dia mais quentinho agora dá pra entender que esse povo sai que nem um louco no verão tá realmente estressei aí falta só um senhor no nosso sorvete e o pessoal que tá pedindo depois é a gente gente, conseguiu pegar nosso sorvete o teu é de que? o teu é de que? coco, chocolate e nozes e o dele é assim é o Kindle, né? o meu e o da Stephanie é small, no caso é um pouquinho maior o dele é o mesmo tamanho de pote, mas vem uma bola só e o meu e o da Stephanie vem dois porque eu quero depois de provar o The Stephanie com o M&M's e o Diego nunca vai comer do meu também a troca, gente filha, é gostoso ai, que delícia, né? hummm, yummy deixa eu comer que o meu fica sempre derretendo porque eu mando pra vocês ver como eu sou boazinha dei like aí, não esqueça, tá gente? me ajuda aí, deixa um comentarizinho hashtag betboazinha olha lá, tá tudo comendo olha essa vergonha agora é hora de passar a mão na cabrita na cabra, né filha? sim e lá tem um pavão e tem galo também que tava cantando tem mais, até aqui o galo que tava cantando o galo que tava cantando tá ali, ó é o amarelo ela ficou brava? sim mas ela assustou ah, ela assustou? sim eu queria assustar porque ela caiu nela e ela caiu pra mim e você também assustou, né? não você assustou? não não? não eu queria dar aqui ah cresce? cresce? aí fica o pelo grande quando eles crescem o pelo fica grande não, não não eles só crescem aqui ah, só no queixinho crescem os pelos bem grandão não o resto é tudo normal ok desculpa desculpa não 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 podia colocar a mão no bicho mas a Stephanie já colocou já tá gravada então tá já foi o o o guarda daqui tipo que fica aqui fazendo a vegetaria passou aqui dizendo que ela não pode colocar a mão no no animal ah ok não pode jogar areia é não pode jogar não pode cair no olho é faz um castelo como eu já sabia a tua intenção, né Stephanie? ela pegou a areia o que você tá fazendo? esse castelo castelo? de princesa? olha as meninas estão fazendo castelo de verde sério? vem cá não vai lá filha não vai lá é dela é dela é das meninas o que você disse? é das meninas aquele vermelho lá a pazinha é das meninas e eu? não o teu tá em casa eu queria é mas tá em casa o que você disse? o cara vai procurar alguma coisa a sua desse? é vou fazer com a minha chinela ah tem a minha chinela tem a minha chinela eu vou fazer com a minha chinela eu vou fazer eu vou fazer minha chinela eu vou fazer com a minha chinela com a minha chinela força menina você não vai ficar com a minha chinela pôr aqui aqui ele vai ficar aqui ele vai ficar com a minha chinela Isso não é duro. Tô fazendo tudo furo, Johnny. Precisa decorar? Decorar. O bolo. Era um castelo, virou um bolo. O castelo esqueceu a ver. Pra mim, é um jogo idiota. Jogo de golfe. As pessoas pagam pra vir pra cá, ficar parado numa plataforma de madeira. Aí pegam a bolinha, colocam no negocinho ali. E jogam com aquele taco, a bolinha lá pra frente. Aí depois a bolinha vai toda torta, caindo no meio do gramado. Aí eles vão lá, pegam outra bolinha, colocam. Ficam ali o dia todo colocando bolinha na coisinha e jogando pra frente, chutando. Eu acho um jogo meio idiota. É porque você não sabe, é lógico, né? Eu não perderia muito tempo com isso. Eles treinam aqui pra jogar naqueles outros jogos? Pode ser, pode ser. Aí o Jonathan falou assim, Ah, meu Deus, pensa na trabalheira que dá depois pra recolher todas essas bolinhas, né? Tem que tá cheio no gramado de bolinhas. Daqui a pouco eu olhei, é uma máquina que passa recolhendo. Gente, eu tava aqui pensando, que eu mostrei lá no vídeo do Limpando o Apartamento lá, um... Eu mostrei não, eu falei de um produto que fica, que é bem forte, que tirou toda a gordura do forno, né? Do fogão lá. Do forno, do corpo, pra fazer posturação. E é isso que eu queria mostrar. Teve gente que me pediu, a Slene pediu pra mim o produto, eu mandei pra ela por WhatsApp, por Instagram, a foto, só que também já avisei, né? Que é bem perigoso esse produto. Ele, se tu encostar a pele nele, já era. Esses produtos que tem forte, tipo de banheira, o de forno, produtos fortes, profissional, tira o couro fora, gente. Mostra aqui teu braço, Johnny. Olha aqui. Arrancou o couro, Jonathan. Eu não esprei, eu passei no fogão. Como se tivesse ralado tudo. Mostra o outro lado também. A minha luva chega até aqui. Só que a luva tinha descido até aqui, eu não vi. E aí eu coloquei no fogão, me espinguei no fogão, e deixei ali, tipo, ela queria, tipo, uma espuma, ficou fervendinho ali. E aí eu comecei a esfregar, e eu não me toquei, só comecei a sentir uma ardência. E aí quando eu olhei, tava comido meu braço, o esprei com meu braço. Comeu o pelo, comeu a pele, o outro também. Tipo, depilou e comeu. Como se tivesse caído, ralado no chão, sabe, assado. O outro também. Também, ó. Tudo dessa espuma. É muito forte, muito perigoso. É muito forte, ele come mesmo, assim, o couro. Ó, viu como é um rolinho? É bem perigoso esse produto, né? Pra quem usa. O povo todo jogando golf. Eles têm um cestinho, tá vendo? Cheio de bolinha. É porque ali, tu aluga ali, ó, naquela... É, eu sei. Ali do outro lado. Aqui. Nessa casinha aqui é onde a gente aluga bolinha, taco. As bolinhas, taco. Eu não tenho, né? É. A bolinha tem que alugar ali. É, a bolinha. Pra poder utilizar o espaço. E depois, se não, ele ficar tudo só bolinha. Acho que com três bolinhas eu já tava usando o cabelo nosso. Com três bolinhas eu não queria nosso. Ah, mas tu mesmo? Três bolinhas, até o primeiro eu já tinha desistido. Cheguei a conclusão... Eu não quero da entrevista. Não vou da entrevista. A paparazzi. Não, não vou da entrevista. Eu cheguei numa conclusão que os brasileiros são mais felizes do que americano, né? Mais alegre, da garela. Por que a gente tem muito sol? Muito mais sol no Brasil. Tava falando pro Jonathan. Então, a vitamina do sol, que é a vitamina D, é a que estimulou a alegria do corpo, né? Tipo assim. O que foi? Nada, só tô... Então... Tipo, tu não pega a vitamina D. Tanto é que a maioria das pessoas tomam vitamina D. Bota o seu. Então, tomam remédios, né? De vitamina D. Porque... Não pega sol, é muito frio. Então, tu precisa repor essa vitamina pro corpo, né? Porque aí você pode ter depressão, enfim, leva a suicídio. Eu tava pensando aqui, conversando com o Johnny, do nada eu lembrei, eu fiquei pensando nisso, assim, é, então, tipo, o índice de suicídio é grande, sabe? Só que, claro, que não é divulgado, né? Mas... É pra fora, assim, mas a gente vê bastante, assim, pessoal falando. E... E aí eu tava lembrando disso, realmente, assim, faz sentido, porque a gente é muito ah, blá, 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 ah, 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 ria alto e se diverte e fala e ele já não, assim, é, tipo, tu vê os adolescentes fazendo isso aqui, né? Americanos, mas normalmente eles são mais, assim, na deles, mais caladão, tipo, eles riem e se divertem, mas é diferente da gente, sabe? A gente é escandaloso por natureza. Por quê? Porque a gente tem muita vitamina D no corpo. E aí eu tava aqui lembrando disso, assim, tava pensando e eu acho que faz todo sentido. Meu, o que vocês acham? Não, é verdade mesmo, gente, eu tava aqui meditando sobre isso. Não! Vocês estão fazendo limpar o pé! Vocês estão... Tudo? Eu não quero que eu saia daqui. Ah, não quer que tu saia daqui? Não, me enterrou e não quero que eu saia daqui. Vou virar uma árvore. E você também não vai sair nunca mais? Não. Ficaram com os pés presos? Não, porque eu queria ficar assim. Eu vou lá. Você queria ficar assim? Hã? Sim. Ah, não esqueci da mãozinha. Esqueceu da mão? É? Também vai prender a mão. Vai, vai. Anda, fica de quatro, neguinho. Não, a mão não. coloca a mão. você abaixa de ouro até. vai ter o dedo machucado. Ah, o pai tá com o dodói no dedo. Tidi. Tidi. E o Tidi? Ela vai brigar que você saiu do buraco. Não! O Dário folgadinho, né, filha? Você é muito folgada, gulia. Você ficou aqui. Eu não quero ficar enterrado. Ei! Eu não quero ficar enterrado. Porque eu queria fazer uma árvore. Porque fazer uma árvore, você virou árvore, filho. Dois, já. O que você vai fazer? Não, em cima dele. Você vai pular em cima? Sim. Vai estragar tudo? Vai. Vai. Ai, adrenalina, né? Ai, meu Deus. Desmontou tudo. Ah. Out in downtown Boston, 2019, he did not work. Que lindo, ele aberto. É muito lindo. E parece abrir, né? Yeah. A gente tá indo agora pra casa, que a gente já brincou. a gente já tomou sorvete. A verta, a verta. A verta. E o Jonathan tá se chamada com a senhora, que ela já perua. Aqui atrás. Eu já perua. Bem senhorinha. Então, é isso. Agora, barulho de moto, não tô ouvido. Pra casa. Depois a gente tem a pança, de sorvete. não tem mais nada pra falar pra vocês. Já falei tudo que eu tinha pra falar no dia. Beijinho. Até a próxima. Fiquem com Deus.